Continuamos a utilizar as argolas, vamos ver um movimento que implica os músculos de puxar, os da parte da frente dos braços, grande dorsal, e vai-nos exigir muito da cintura, isto porquê? Temos as argolas baixas, propositadamente, muito próximas ao solo, portanto, se quisermos cá suspensos, vamos ter que elevar os joelhos, o que vai tornar o exercício de elevada exigência. Então vamos fazer o seguinte, estender os braços, cruzamos as pernas, cuidar para não se picarem no chão, depois, acostar força de braços, elevamos todo o corpo. Estender, mantendo os joelhos elevados, isto obriga a um trabalho abdominal muito forte, e depois usamos os braços para nos elevar. Exercício avançado, grande exigência, mas garanto-vos, daqui para cima, o vosso corpo vai ficar muito forte.